O seu marido roubou 2 milhões de dólares de mim. O que estava dentro da vano foi morto. Então nós dois perdemos algo. As nossas vidas estão em perigo. O seu marido roubou muito dinheiro e agora as pessoas querem isso de nós. Isso não é o seu mundo. Se nós ficamos caídos, eu sei o que as consequências são. In or out. As Viúvas. 29 de novembro nos cinemas.